O CIFI Governo Timor-Leste inaugura o Laboratório Online Prof. Açai no Lança-Van TV Móvel para diagnóstico moras tuberculose. Inauguração o Laboratório Online Prof. Açai no Lança-Van TV Móvel para diagnóstico moras tuberculose. E o Hospital Nacional Guido Valadares Dili, a sexta-feira, semana que foi. E a inauguração é o Primeiro-Ministro Taur Matanduak, acompanha o seu ministro Saúde Odete Maria Freitas Belo, Diretora da Prestação Saúde Odete da Silva Viegas, no convidado será. E a discurso do Primeiro-Ministro Taur Matanduak agradece a equipe saúde, e a missão sacrifício, o esforço tomaco de rassouro paciente Moras Oi Oi, Liliu Moras tuberculoso. Vou agradecer todo o senhor, que é possível, através da senhora diretora, a estafa, para ser outra, para ser minha família, aceito o sacrifício para que seja logo o cara, na paraíra, para tomar a demanda, que é assim, não sei. Minha irmã moça carateta, até que tenei serviço, tenei missão, será. Cada vez mais vírus mora-se hoje em Ossia. Então, eu tenei esforço, porque hoje já prepara e tenei Andi Acreio, prepara e tenei nação do Rio. Eu tenei Andi Acreio para ele enfrentar Moras-Sidro. E aí tenei Mesa, eu tenei parceiros internacionais, nessa Organização Nações Unidas Unidas, e eu tenei mal ator, meus parceiros, tanto bilaterais quanto multilaterais, eu tenei uma força e minha contribuição para que a gente prepara um dia para o Moras-Sidro. Além de uma Organização Mundial Saúde, nós tenei parceiros com a Nações Internacionais Sira, Organização Mundial Saúde, OMS e o Timor-Leste, para o apoio ao equipamento do Saúde. A Nessã Careta Móvel Rua, como autorizadas, a Nulú Ressin Lima, atua a Força Equipa Saúde e o Laboratório Nacional. A cerimônia participa Mous-Sus e Diretor Geral Saúde, padre, madre no convidado Sira. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Bos.